Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quinto Transcrição e Legendas por Quinto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quinto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E o que é isso? para que eles possam fazer o que eles possam fazer o que eles possam fazer. Essa questão de afiança Deille forcing Do que a gente tenha Deleu Para o atração Para a gente Que esta questão A atração Para o atração Para a gente Para o atração Para a gente Para a gente Para o atração Para as bota Para as absolute Ora, vamos ao the same Vamos lá, vamos ao meu amigo A estado Foudil-Iis Nós vamos acompanhar essas notificações de nascimento com o búmerdas. E esse é o experimento com os inimigos do tijão. ... O que é o que é o que é o que é? E aí, o que é isso? E aí 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 E aí